Hey, censuradas! Bom, estamos no mês de agosto, que claramente é o melhor mês do ano, porque, em primeiro lugar, é meu aniversário. Brincadeiras à parte, coincidência ou não, é o mês mais importante para a comunidade lésbica. Então, se você é super sapatão, ou se também é mano ou mana do vale, ou ainda, se você é hétero, bem resolvido ou bem resolvida, vem aqui comigo, porque hoje o vídeo é pra você. Apesar de agosto inteiro ser um momento muito especial de luta pelos nossos direitos e de comemoração pelas nossas conquistas, existem dois dias que são mais significativos pra gente nesse mês, que são 19, como o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, e 29, como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Exatamente na data de hoje, só que há décadas atrás, ocorreu a primeira manifestação lésbica do Brasil, que se passou em São Paulo, em 1983. No dia 19 do ano em questão, militantes lésbicas, lideradas pela ativista Rosalie Hoth, acompanhadas de participantes de outros movimentos sociais, ocuparam o Ferros Bar, em protesto contra as agressões lesbofóbicas que vinham acontecendo no local. Este bar era frequentado majoritariamente pelas lésbicas da cidade. E ainda que a maior parte dos seus lucros e da sua popularidade viesse justamente pelo fato de ser um ponto de encontro de mulheres homossexuais, os proprietários proibiram que o grupo Ação Lésbica Feminista, também conhecido como Galf, vendesse o seu boletim de notícias no estabelecimento. Sendo que vários outros grupos tinham permissão para vender seus materiais no local. Ou seja, era uma medida absolutamente discriminatória. E os donos chegaram até mesmo a chamar a força policial para tirar as ativistas do bar. E a indignação delas perante atos como esse de lesbofobia foi o que suscitou o protesto. Mas a notícia boa é que o resultado foi positivo e o Galf conquistou na justiça o seu direito de vender o material sem restrições. Além de ter conseguido cobertura na imprensa nacional, o que repercutiu em todo o país. Já o dia 29 é de extrema importância para a comunidade lésbica porque nesta mesma data, em 1996, foi realizado o primeiro seminário nacional de lésbicas, o antigo Senale. Organizado pelo coletivo de lésbicas do Rio de Janeiro, o Colerge. Ele teve como tema visibilidade, saúde e organização. Para falar sobre sexualidade, prevenção de STs, além de trabalho e cidadania. Então foi um marco fundamental de quando a gente conseguiu se organizar para pôr em pauta assuntos necessários e que eram tidos como tabu. Todas as pessoas envolvidas nesses eventos que eu acabei de falar foram essenciais para a nossa existência como mulheres lésbicas em um mundo não só conservador, como patriarcal, misógino. Por isso, o mês de agosto é tempo de reivindicar os direitos que ainda não alcançamos. É tempo de celebrar a nossa resistência, de nos unirmos ainda mais para sermos mais fortes. Muitas de nós ainda são obrigadas a viver no armário com medo de perder a vida dentro da própria casa. Ou de coisas piores, porque, acreditem, existem coisas muito piores. Mas outras, como eu, têm a possibilidade e a responsabilidade de mostrar a cara aqui e dizer o que tem que ser dito para tentar mudar, transformar essa realidade. E enquanto eu existir e a lesbofobia e o lesbocídio continuarem, eu faço toda a questão de ser ativista queer, de ser símbolo da resistência. Porque eu senti e sinto na pele o que é ser uma minoria condenada pela heteronormatividade. Como muitos de vocês sabem, eu criei o Canal Censuradas como um instrumento para dar visibilidade e representatividade para a comunidade lésbica. Mas também para promover a desconstrução dessa heteronormatividade e a construção de uma sociedade livre de preconceitos, seja eles quais forem. Porque a nossa luta é urgente. É para ontem, não é para amanhã. Então, se você é inscrito aqui no Censuradas, ou se acabou de chegar e assistir ao seu primeiro vídeo do canal, eu vou te pedir, mais do que nunca, para me ajudar nessa caminhada. Pode parecer algo pequeno, mas se você divulga, compartilha, curte, comenta aqui esse vídeo, com um simples clique que não leva nem 5 segundos, você está espalhando representatividade e fortalecendo a nossa luta. É como eu sempre falo para quem me segue lá no Instagram, conheça e apoie as suas ativistas. Isso é muito importante, gente, e faz toda a diferença. Sério. Esse prêmio do YouTube que está aqui comigo hoje apresenta um pouquinho da força que a nossa união tem. Quanto mais a gente se une, mais pessoas a gente alcança e mais imbatíveis nós ficamos. A Placa de Prata é um reconhecimento do meu trabalho como ativista LGBT+, nas mídias sociais. E esse é o maior veículo de comunicação da atualidade. Então, muito obrigada a todos vocês que estão diariamente comigo, abrindo caminho para todas as monas, manas e manos do Vale. Esse prêmio é nosso. E é o primeiro de muitos, porque a gente está só começando e ninguém nos segura, viu? Bom, o tema de hoje foi muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, comenta aí embaixo o hashtag visibilidade lésbica. E aproveita, me segue no Instagram, que está aqui na tela, e no meu outro canal, que é o Vic Fequeniatriz, tá bom? Um beijo e até logo. Um beijo e até logo.